Salve, salve rapaziada então O Will da 30 pra 1 foi surpreendido após Central C começar a seguir ele no Instagram E o rapper britânico ainda pediu para fazer um remix do último lançamento do Will e do Teto E lá no Twitter, o Will tinha postado uma história né, com a conversa com o Central C E ele falou lá no Twitter né, pra quem não entende inglês, o Central C vai pular nesse remix de problemas E acabei de mandar o beat pra ele, agora vão lá perturbar ele pra ele gravar logo e não atacar na pele A conexão vai realmente acontecer em Brasil e Reino Unido Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa música do Will e do Teto E o que vocês estão esperando desse remix aí Deixe teu comentário aí embaixo e se inscreva no canal pra não perder nada do que rola no mundo do trap É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto É de 23 pra 23 É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto É nóis, tamo junto